Os meus filhos quando eram menores, eu lembro que eles ganharam, não sei se fui eu ou alguém deu de presente para eles, um caminhãozinho, foi até para o Mauricinho, ele ganhou um caminhãozinho, que era um brinquedo assim para criança de dois anos, um brinquedo para de pecinhas, o baú do caminhão tinha uma série de furos e esses furos tinham umas pecinhas que você tinha que fazer passar por aqueles furos para cair, para encher o baúzinho do caminhão, então tinha peça em formato de meia lua, outra em formato de triângulo, outra em formato de estrela e a criança tinha que achar o buraco certo porque a pecinha em formato de estrela não passava pela meia lua, a criança podia ficar lá tentando empurrar, encaixar, mas não ia entrar, até ela entender que a pecinha de estrela só entrava no buraco que tinha o formato de estrela, então a criança pequena não sabe ainda, então ela pega a peça de meia lua e fica ali, tentando encaixar no buraquinho que é uma estrela, não vai entrar de jeito nenhum, mas o processo que às vezes acontece na igreja é tentar encaixar o sujeito dentro do reino na forma velha, então como a pessoa não renova a sua mente na palavra, ele continua com aquele formato que veio do mundo, é que o negócio está limpenado, e a forma de Jesus, aí o camarada quer encaixar ele para entrar dentro daquele baú do caminhão que é o reino que está do lado de lá, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele se chama de a porta, como é que você vai passar por aquela porta que tem o formato de Jesus, com aquele formato velho empenado, não vai passar, é a criança tentando botar a peça que é um triângulo no buraco que é uma estrela, não vai encaixar nunca, se não vier para ser transformada aquela peça, não vai passar, mas as pessoas acham que tem que passar, então veio o pastor e começa a empurrar, não passa, não entra, chama os diáconos para ajudar, pastor, não está dando para entrar, pastor, não, mas vai entrar, não, 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 espera aí, você precisa para entrar, para desfrutar de tudo que Deus tem para você, você precisa de passar por esse processo de transformação, veio e chegou empenado, agora vai desempenando, até encaixar na forma, agora está no formato de Jesus, tá, então agora você pode desfrutar de 100% do que ele tem para você, transformai-vos, transformai-vos, esse verbo aqui, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter que passar por esse processo de transformação que acontece mediante a renovação da sua mente, gente, no seu espírito, o teu problema já está resolvido, no seu espírito o teu problema já está resolvido, você já é uma nova criatura, teu problema já está resolvido, no espírito já está tudo resolvido, no espírito você é semelhante a Jesus, no espírito você está assentado com ele em lugares celestiais, no espírito você é mais que vencedor, mas na sua mente, seu corpo é outro problema, seu corpo depois que Jesus voltar, no dia da ressurreição, seu corpo vai ser transformado num corpo glorificado, até lá, deixa o corpo quieto aí, não tem problema nenhum, você pode engordar, emagrecer, isso aí não faz a mínima diferença, no céu ninguém vai ser gordo, nem magro, lá está tudo resolvido, não tem ninguém careca, lá está tudo certo, o problema do corpo vai ser resolvido na ressurreição, o espírito já está resolvido, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas e agora na sua alma, na sua mente, vontade, emoções, que vem tudo bagunçado pelo sistema do mundo, vontades ainda ligadas a coisas do mundo, pensamentos ainda ligados a coisas do mundo, tem gente que está na igreja às vezes, e me fala cada coisa, que eu falo, meu Deus do Senhor, não é possível, não é que essa pessoa, pastor porque a Bíblia diz, aleluia, mais vale um pássaro na mão, do que dois voando, aleluia, é isso aí, vai em frente, vai, vai, não peques mais, e a pessoa às vezes está na igreja há tanto tempo, mas a forma ainda não encaixou, e o resultado disso é que ela está na igreja, frequenta a igreja, mas ela ainda não consegue desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, gente nós precisamos entender o seguinte, Deus tem um plano para cada um de nós, você entende que Deus tem um plano para a sua vida? E esse plano é um plano bom, perfeito e agradável, é um plano de sucesso, de progresso, de vitória, é um plano maravilhoso, como é que eu posso saber que esse plano é maravilhoso? Deus é simples, quando eu consulto, não tem escrito na Bíblia aqui, o meu nome, descrito o plano que Deus tem para a minha vida, mas quando eu consulto a Bíblia e eu vejo o plano geral de Deus para o seu povo, para a igreja, eu vejo que esse plano é um plano de progresso, de prosperidade, de vitória, de família abençoada e etc, então a vontade de Deus específica para mim, não pode ser diferente desse plano geral que ele tem para o seu povo, Deus quer prosperidade para mim, tanto quanto quer para você, agora a maneira que ele vai fazer a mim prosperar, com certeza é diferente da maneira que ele vai fazer você prosperar, porque o plano que ele tem específico para mim é diferente do plano específico que ele tem para você, mas não existe jamais a possibilidade de Deus querer para mim prosperidade e para você, miséria, porque o plano geral dele expressado na sua palavra me mostra que é da vontade dele que o seu povo prospere, quando você começa a encontrar essas contradições que a igreja coloca, você está encontrando na verdade tradição de homens, o sujeito sobe na plataforma, faz uma cara muito séria, meus irmãos, aleluia, a vontade de Deus é um mistério, é um mistério, pode ser que para você seja felicidade e alegria, mas para o outro ali, aquele irmão ali, quem? Eu? Não, eu não, pastor, aquele ali, pode ser miséria e sofrimento, seja feita a vontade do Senhor, aleluia, ô rabalaxai, peraí, peraí, essa pessoa, ela se esqueceu de consultar a vontade geral de Deus para o seu povo, que é a sua palavra, no momento em que eu consulto isso aqui, e eu vejo a palavra de Deus, e em especial o Novo Testamento, porque eu não posso tentar fazer doutrina ou achar coisas com base em coisas que eu vejo no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a maneira de Deus se relacionar com o homem era diferente da maneira como ele se relaciona hoje na Nova Aliança, Deus não mudou, ele é o mesmo, mas a maneira como ele se relaciona com o homem é totalmente diferente, no Antigo Testamento ele se baseava na lei, e a lei é a lei, a lei é dura, mas é a lei, pisou na bola, eu te amo, eu tenho uma apreciação tremenda, mas você pisou na bola, eu tenho que cumprir a lei, Moisés serviu a Deus, bonitinho, não foi? Vem servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus, aí deu uma pisada na bola, deu uma pisadinha na bola, Moisés, está vendo ali a terra de Canaã? Estou vendo, Senhor? Estou pronto para entrar, tu não vai entrar não, mas eu estou te servindo aqui, mas é a lei, cara, tu pisou na bola, a lei diz aqui, se você cumprir 100% da lei, está bem, se cumprir 99,9, mas faltou 0,1, é como se tivesse descumprido toda a lei, e tu vai ficar do lado de fora, ah, Senhor, você se pular no deserto, é, no deserto, porque a lei é a lei, no Novo Testamento, a coisa é diferente, no Novo Testamento, nós estamos vivendo agora, na época da graça, cara, eu pisei na bola em 1,0,1% da lei, não, não é mais pela lei, é pela graça, é o sangue de Jesus, agora é diferente, agora o relacionamento é diferente, o relacionamento agora não é mais de Senhor e servo, agora é de pai e filhos, é diferente, é diferente, e nós precisamos entender que, se não passarmos por esse processo de transformação, porque no Espírito, tudo que Deus prometeu para nós, já é nosso, mas nós precisamos passar por um processo de renovação da nossa mente, para que nós possamos nos adequar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, gente, quando a Bíblia fala aqui de transformação, para que que é essa transformação? Qual é o objetivo? Onde é que a Bíblia quer que a gente chegue? Onde é que Deus quer que a gente chegue com essa história de transformação? Qual é o parâmetro afinal? Transformar para quê? Em muitas igrejas se prega para que você seja um melhor cidadão, mas o que que significa ser um melhor cidadão? Isso é um parâmetro muito relativo, qual é o parâmetro que Deus tem na sua palavra para essa transformação? Por que se a Bíblia está me convidando a ser transformado ou a me transformar, e o convite não é para que Deus venha me transformar, mas para que eu me ofereça para ser transformado e que eu busque a minha transformação pela renovação da minha própria mente na palavra? Qual é o parâmetro? Onde é que Deus quer que eu chegue? Cara, Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, é o parâmetro que nós temos para entender aonde é que Deus quer nos levar com essa história de transformação. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL